Vânia Fonseca é uma fotógrafa que tem uma visão muito peculiar sobre a mulher e sobre o universo feminino que capta através das lentes da sua máquina Nikon e com o qual está a criar o projeto Mulheres da Terra. Vânia, muito obrigada por estares aqui, muito obrigada por disponibilizares a contar-nos um bocadinho a tua história e o teu trabalho. Este projeto Mulheres da Terra, de que é que se trata? Trata-se de mulheres? É assim, este projeto Mulheres da Terra veio da descoberta de mim mesma, ou seja, como mulher eu questionava muito o que é que eu estava aqui a fazer, não é? O que é que estava aqui a viver, qual era o meu propósito, a minha verdade e quando eu comecei a descobrir isso, eu tentei também de alguma forma que essa mulher chegasse a outras mulheres também, para elas verem o potencial delas, a verdade delas, o que é que elas estão aqui a fazer. Então, eu desenvolvi esse projeto. O nome Mulheres da Terra veio por causa que há um sítio que eu considero o meu paraíso, as minhas raízes, e foi quando eu fui para lá um fim de semana que o nome veio, Mulheres da Terra, porque é assim que eu me vejo, uma mulher da Terra, uma mulher simples que está aqui a vivenciar tudo o que o universo tem para nos mostrar. E foi nesse nome e eu identifico-me muito com ele, identifico-me muito com ele. As mulheres que tu fotografas aparecem sempre, para quem já teve a oportunidade de ir ver o projeto, ou para quem está agora a fazê-lo, as mulheres aparecem sempre bastante despidas, bastante naturais, vamos dizer assim. O que é que tu procuras captar nessas fotografias? A essência delas, a beleza delas, é a simplicidade de ser mulher. Não é o que o estereótipo da sociedade nos impôs. Mulheres magras, elegantes, não. O que é que elas percebam? Que com o corpo delas, com a cara delas, elas são lindas, são belas. É um processo de aceitação que as fazem sentir completas. Eu tenho um gosto particular pelo nu, eu não consigo esconder isso. Eu adoro, não consigo. Porque eu acho que leva a mulher a uma parte mais íntima dela, de mais conexão. Porque nós mulheres precisamos de ter este tempo de paragem para nos ouvir, para nos sentir, para nos ligarmos a nós mesmos. À nossa natureza interna, à natureza externa, à lua, aos ciclos da natureza. E eu tento, nas minhas sessões, no meu olhar, ir buscar isso. E por isso torna diferente. Ou seja, eu não estou muito preocupada com o resultado final. Eu estou preocupada é com a viagem que elas fazem durante a sessão. Até chegar à fotografia completa. Completa. Essa questão que focaste dos estereótipos da sociedade e dos corpos magros, todos perfeitos, elegantes, é uma batalha que eu acho que muitas de nós enfrenta no dia-a-dia. Já sentiste que alguma mulher, depois de ser fotografada por ti, mudou um bocadinho essa visão, menos positiva talvez, que tivesse sobre ela própria? Eu penso que todas elas mudam, porque elas vêm de ângulos diferentes. E elas sentem-se na própria sessão diferentes. Eu faço-os sentir também diferentes. Eu não vou fazer uma sessão para que uma mulher que esteja de baixa autoestima se vá sentir ainda pior. Eu vou sempre... Não sei, talvez eu conheça tão bem o corpo da mulher, que eu vou sempre fotografá-las de forma a que elas se sintam bem. Que haja uma aceitação. E que se elas depois, a partir dali, decidirem, ora, vou fazer isto mais por mim, ou vou fazer... Já é uma escolha delas. Mas, naquele momento, é para elas se sentirem belas com aquilo que elas têm. Porque é fundamental. Tu aceitares, tu sentiste-te bem contigo mesma, principalmente para a tua autoestima, para o teu poder pessoal, para tudo o que tu constróis na tua vida. Tu tens de sentir segura. A palavra certa é fazer elas sentirem-se seguras. Uma mulher gosta de se sentir segura. E também, dar-lhes ali um bocado de liberdade. Elas sentirem-se ali na natureza libertas, das máscaras, de tudo o que elas tenham que pôr no dia-a-dia delas. Claro, claro. Elas libertarem-se daquilo. Ali são só mulheres, não têm nenhum papel a cumprir. Não são a funcionária, a mãe, a esposa. É isso mesmo. Ali elas são simplesmente mulheres. Mulheres da terra. Mulheres ali ligadas e conectadas à terra. Às raízes, às árvores, ao mar, ao sol, ao ar, aos elementos da terra. O fogo, terra, ar. Água. As emoções. Quando eu vou fotografar uma mulher para a água, dá uma maneira que eu estou a trabalhar ali a parte emocional dela. Quando eu vou para a terra, ela precisa de estabilidade, de segurança. São estes conhecimentos que eu adquiri e que, através da fotografia, por isso é que eu lhe dou o nome terapêutica, eu estou numa terapia com elas. Não de uma forma direta em que tu vas, ou seja, um psicólogo, seja aqui, seja o que for que tu vas buscar respostas, mas de uma forma indireta eu estou a fazê-las lá ir. Exato. E então acho que essa é uma parte interessante. E elas deixam-se levar. Porque lá está. Não há máscaras, eu estou ali com elas. Há simplicidade, há uma aceitação. Olha, eu sou tanto mulher como tu, tenho tanta perfeição como de imperfeição, tanto bom como de mal. Por isso, há que aceitar o nosso lado de luz, o nosso lado de sombra, o nosso lado yin, yang, tudo isso. O tal equilíbrio. O tal equilíbrio. Tanto a energia masculina como a feminina. Nós temos isso tudo em nós. Nós não somos diferentes. E é esse propósito de igualdade que eu os faço sentir. Nós somos iguais. Não há nada que nos difere. E que se nós caminharmos lado a lado, mulheres, não é? É tudo muito mais bonito. Não é aquele quadro feio que tenta-se pintar, não é? Mas o quadro bonito. Da concorrência, das invejas, de algum mal-estar. Que normalmente até se diz que um grupo de mulheres a trabalhar é sempre mais complicado. Não, não pode ser isso. Porque eu quando facilito o círculo de mulheres, nós estamos sentadas em círculo em que cada um toque para o seu lugar. Cada mulher tem o seu lugar. Toda a mulher está a brilhar ali. Ninguém está a fazer sombra. Olha eu aqui ao teu lado. Tu estás a brilhar, eu estou a brilhar. Estamos a ocupar um lugar. E eu acho que há muitas mulheres, também pelo historial de vida que tiveram, não é? Não percebem isso. E eu não estou... Não vamos entender isto como uma coisa má. Pá, não despertaram ainda. Perceber que elas sentadas lado a lado, ou que unidas, são muito mais fortes. Eu defendo muito isto. Juntas nós somos muito mais fortes e que fazem toda a diferença. Só que às vezes elas são um bocadinho mázinhas. É por isso que nós estamos vindo muito a construir esta coisa do feminino. O feminino não é a mesma coisa que o feminismo. Claro, claro. O feminino. Para que nós nos amparemos umas às outras. Que nos ajudemos umas às outras. E na sessão aplica-se muito isso. Nós estamos em pé de igualdade. A fotógrafa e a fotografada são uma só. São uma só. Assim como com a natureza. Somos todos um só. Há alguma mulher que tivesse um particular gosto, uma particular admiração por fotografar? Ou pelo contrário, vens num passeio na rua, vês alguém e imaginas que daria uma ótima fotografia pela tua lente? É isso mesmo. Eu acho que eu não tenho ninguém em particular. Às vezes tenho uma ideia e vou à procura. Olha, eu acho que aquela minha ficaria fantástica nesta ideia brilhante. E tentar mostrar que todas as mulheres é possível fazer. Como há bocado partilhava contigo. Gostaria de fotografar uma mulher que faz de profissão, que é pool dance. Para fazer aqui ligada às árvores. Pela flexibilidade. Adorava. Acho que ia ficar lindo. Eu consegui fotografar só ela e a árvore como se fossem uma só. Sim, sim, sim. É a mesma coisa que ver alguém na rua e é como tu estás a dizer. Eu adorava fazer uma sessão com aquela pessoalmente, aquele tal sítio. Eu ainda não conheço o sítio, mas estou a idealizar. Já estás a imaginar. Já estou a imaginar. E acho que, pronto, e depois deixo ver o que é que a sessão dá. O que é que vai dali sair. É um bocado isto. Se me perguntares uma pessoa, ah, e se tiver nudez, como é óbvio, eu não posso fugir da sensualidade, da sexualidade, da nudez. Mas sem... Eu sei que isto é muito difícil para a mulher por causa do pudor, da timidez, da castração, de tudo aquilo que já falámos, não é? Que ela possa ter vivido. Eu tenho que respeitar sempre a história de uma mulher. Eu vou contar uma história pela fotografia, mas eu tenho que ter sempre respeito pela mulher que se apresenta à minha frente, pela história que ela traz, pelas fragilidades dela. E é mesmo isso. Eu só vou onde ela me deixa ir. Claro que eu vou tentar sempre um bocadinho mais. Não posso mentir, não é? É a tua marca. É a tua marca. Eu vou tentar sempre um bocadinho mais, se ela deixar, é só assim. E às vezes elas deixam e depois dizem que aquilo é uma adrenalina. Mesmo que eu não o mostre, porque qualquer trabalho que vai para uma rede social, vai sempre com o consentimento da própria pessoa. E elas depois vêm, elas adoram e digam assim, ah, realmente, isto eu estou-me a sentir para bem, pronto, e é isto, é isto. E os locais? Como é que tu escolhes os locais onde essas sessões decorrem? Porque, por exemplo, antes desta nossa conversa, tu escolheste, fizeste questão de escolher este sítio magnífico, esta árvore amiga e velhinha aqui da Quinta da Piedade. Como é que escolhes? Qual é o teu critério ou sensibilidade para escolheres o local da sessão? Eu passo muito pela idealize, não é? E depois o universo vai falando comigo, não é? E vai mostrando sítios. Isto aqui da Quintinha já conhecia, porque eu moro aqui perto. E é tipo um sítio de introspecção para mim, quando eu às vezes sinto ou que não estou bem, ou que preciso meditar, preciso me conectar. Eu venho. Então esta árvore para mim particularmente adoro. Deito-me aqui, fico aqui, assenti-la. Quem me passa a dizer assim, olha, o que é que ela está ali a fazer, não é? Não está a fazer mal nenhum, esse é o importante. Afinal, o que a carro tem? Mas eu não consigo. Ela passa-me um conhecimento, uma informação, uma coisa. E depois vou descobrindo assim os sítios. E depois idealizo, olha, se eu fotografar aqui uma mulher, isto até... E foi assim mesmo, com as cascatas, com sítios de ruínas. Outras é pessoas que me vão falando, pessoas que fazem ciclismo, eles conectam. O ciclismo da natureza, eles conhecem muitos sítios. Então às vezes dizem, olha, tens aqui este sítio que é giro. Olha, isto aqui. Cheguei a ir ali para a mata do paraíso, para um sítio que é uma caverna, uma coisa assim brutal. Só que aquilo está sujeito a cair. Pronto. E então eu não fui lá fotografar. Mas fiquei sempre ali com um bocadinho, porque eu adorava colocar ali uma mulher. Aquilo era mesmo uma parte mesmo íntima. Ir ali mesmo ao lado dentro dela e ela deixar-se... E os sítios vêm assim, vêm ao acaso. E por onde é que gostavas que caminhasse o teu projeto Mulheres da Terra? Onde é que eu gostavas de ver chegar? A uma exposição? Um livro? Não sei, um catálogo? Um projeto mesmo grande? É assim, Mulheres da Terra também foi criado para que outras mulheres trabalhassem comigo. Eu não o criei unicamente para mim. Eu criei também no sentido para outras mulheres também juntarem-se a mim nesta criação. Ou seja, tudo o que seja ligado à criatividade. Mas eu gostava de levar o projeto Mulheres da Terra a uma coisa mais... Sim, vá. Também a uma exposição, a um livro. Ai, tanta coisa. Tanta coisa que mexe aqui dentro. Coisas que eu adorava. Olha, tenho uma ideia, que por acaso ainda não consegui, que era fazer só retrato de mulheres a partir aí dos 50, 60. Adorava. Adoro ver uma mulher de cabelos brancos. Inovadora. Adoro ver mulheres de cabelos brancos. No outro dia estavam... Eles deviam ser turistas, não sei se é agora por causa de Fátima, e ela ia a pedalar com cabelo curtinho, branquinho. Adorei. Eu disse assim, ai, adora. Já com alguma idade, não estou a chamar velha atenção. Adoro. São pessoas que já têm experiência, têm história, têm caráter, têm carisma, têm muito para partilhar, e eu adoro ouvir histórias. E eu assim a pensar, hum, adorava. Aliás, eu fotografei uma senhora, uma mulher lindíssima, de cabelos brancos. Eu fui lhe pedir. Ela tem um cabelo lindo. Há-de-se reparar que eu tenho lá. Ela tem um cabelo lindo. Então eu tinha assim, então eu me diria assim, ir assim um bocado mais ali, nem que seja para aquelas mulheres mesmo da terra, percebes? Sim, sim, sim. Estar ali um bocado com elas, ouvi-las e fotografá-las. Porque essas mulheres também têm que ser ouvidas. Têm histórias tão ricas, não é? Quando gastamos, não, ou ganhamos um bocadinho do nosso tempo a falar com elas, percebemos isso. Têm muitas histórias, têm muitas raízes, têm muitas ancestrais, têm avó, bisavó. Isso é muito importante para qualquer merda, saber a sua árvore genológica, saber de onde é que tu viestes, onde estás e para onde vais. E eu, por acaso, tinha pensado nisso. Gostava imenso, que acho que elas devem ter muito para partilhar. Pronto, lá está, mais uma ideia. Não sei quando vou realizar, mas eu já sei que sou uma caixinha de ideias. E vou escrevendo, muitas das vezes escrevo, para não dispersar, porque eu disperso, não é? Mas tenho, tenho assim muitas coisas. E se tivesse mais mulheres a trabalhar comigo, adoraria. Adoraria. Não, não ser única. Vamos ficar atentos aos teus projetos e às tuas mulheres da terra. Para quem agora nos está a ver e está a curioso para saber como é que eu posso fazer uma sessão fotográfica destas, como é que te encontra? Olha, pode-me encontrar no Facebook, apesar que eu não sou muito de redes sociais, mas tenho que me adaptar a estas novas tecnologias. Podem pesquisar por arroba Mulheres da Terra Fotografia Terapêutica. Também estou no Instagram, que é Mulheres da Terra 2020. Foi quando eu realmente peguei em toda a minha força. E vamos meter isto para a net. Agora é que o Covid trouxe esta coisa boa, vamos, mas é por isto já a bombar. É nesses dois sítios, pronto. Não tenho muitos mais, mas pronto, para já acho que chega. Damos um passinho de cada vez. Vânia, foi um gosto conhecer-te. Muito obrigada por nos teres dado a conhecer também o teu projeto, As Mulheres da Terra, com a Vânia que conhecemos neste início de manhã maravilhoso, uma manhã de outono. Muito obrigada. 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 Obrigada.